Boa tarde, meus amores! Tudo bom com vocês? Com a professora Ivanete, ó, tudo jóia! Hoje, dia 4 de junho, quinta-feira, nós iremos aprender algo novo. Hoje nós iremos iniciar o estudo das consoantes. Bom, vocês já receberam todas as folgais que a professora Ivanete enviou para casa. E também já receberam a primeira consoante, que é a nossa consoante, a letrinha B, B de bala. Na quarta-feira, ou seja, ontem, a professora Ivanete solicitou os livros de matemática para correção e ela enviou a letrinha B de retorno. Ao devolver os livros, ela colocou a letrinha B para você colar e junto com as suas folgais. Nós vamos formar o alfabeto. Então, não deixe a letrinha em qualquer lugar. Coloque no lugar certinho onde a mamãe organizou as suas vogais. Agora nós iremos iniciar, né, com as consoantes e vamos formar até o final do ano o nosso alfabeto. B de bala, B de boneca, B de baú. Uh, isto mesmo! E a proposta das nossas atividades é observação e o traçado dirigido da consoante B. No livro de reforço, a proposta é a seguinte. Bom, no nosso livro de reforço, na página 46, nós temos duas propostas. A professora colocou só um exemplo no quadro. A primeira proposta, você vai localizar nas palavrinhas a letra B. E o que você vai fazer? Você vai colorir. O professor Ivanetti vai só fazer alguns pontinhos aqui. Então, você vai colorir todas as letras B que você encontrar nas palavrinhas. A próxima proposta, nessa mesma página, é a seguinte. Você vai circular todas as letrinhas B, todas as consoantes que você encontrar nas palavras. Então, a professora Ivanetti vai circular aqui a letrinha B, separando, olha, a consoante das vogais. As vogais nós já estudamos. Vamos para a próxima atividade. Bom, agora no livro de linguagem, a proposta é o traçado dirigido da consoante B, no formato maiúsculo e minúsculo. Nós iremos trabalhar as páginas 54, 55 e 56. Eu quero que vocês observem a mão da professora Ivanetti fazendo o traçado da consoante. Porque no seu livro, primeiro você vai fazer o reconhecimento, como a professora já tem orientado, né? Sempre passar o dedinho, uma letrinha, conhecendo ela, para depois ir para os pontilhados. Vamos iniciar pela consoante B no formato maiúsculo. Toda letrinha vai começar de cima para baixo, a letra maiúsculo. Subiu, subiu, desceu, subiu no mesmo sentido, fez uma voltinha e fez uma barrigona. Consoante B, na linha, subiu, subiu, virou, desceu, fez a voltinha, fez outra voltinha, formou a consoante B. Então, você precisa treinar bastante a sua coordenação motora, observar com bastante atenção como é realizado o traçado. Para isso, não basta ficar só nas atividades que a professora Ivanetti vai enviar. Você precisa estar treinando através dos rascunhos, né? Treinando a sua escrita, ou seja, o traçado da consoante e também localizando. Por exemplo, quando a mamãe vai fazer um bolo e pega uma farinha de trigo, você pode ir ali no rótulo daquele produto, localizar as letrinhas B. Quando você sair e ver um anúncio em alguma loja, localizar as vogais que você já aprendeu e também a consoante B que estamos aprendendo hoje. Qualquer dúvida, o professor Ivanetti está à sua disposição. Entre em contato através de uma ligação ou através de uma mensagem pelo WhatsApp. Estou aguardando a sua interação. Beijo!